O Tonico, nós vamos cantar a mais bendita da semana, que é o filho do jornaleiro. Era um pobre carpinteiro, mas vivia com o dinheiro que lhe dava a construção. Tinha um fio jornaleiro, laputando o dia inteiro, ajudava o ganha-pão. Jornaleiro, olha o jornaleiro, jornaleiro. Quando amanheceu o dia, o coitadinho saía com o frio da madrugada. Anunciando a novidade, do sertão e da cidade, gritando pela caçada. Jornaleiro, olha o jornaleiro, jornaleiro. Quem via aquele menino, magrinho ou bem pequenino, pé no chão esparrapado. O vovô sempre ajudava, seus jornais tudo comprava, do pobrezinho coitado. Uma tarde de setembro, triste fato acontecia. O pobre homem coitado, a sua vida perdia. Do último andar de um prédio, um carpinteiro caía. Os jornais tudo anunciavam, a notícia no outro dia. Jornaleiro, olha o jornaleiro, jornaleiro. Pobrecinho jornaleiro, anunciando o dia inteiro. Sem destino lá se vai. Sua lágrima rolava, quando em voz artá gritava, a morte do próprio pai. Jornaleiro, olha o jornalismo. Jornaleiro, olha o jornalismo.